Olha só, para as notícias internacionais, agora a nova onda da Covid-19 na Europa provoca o bloqueio em várias regiões da Itália e o fechamento do Reino Unido. Começou hoje na Inglaterra um lockdown que deve ir pelo menos até o dia 2 de dezembro, com o fechamento de bares, restaurantes e do comércio, considerado não essencial. As escolas e universidades devem continuar funcionando, mas os britânicos só podem sair de casa por razões específicas, como ir ao trabalho ou aos hospitais. Na última noite, antes de entrarem em vigor as novas regras, milhares de pessoas encheram bares, pubs e restaurantes para aproveitar as últimas horas de liberdade antes do confinamento. E o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido está testando um esquema com drones para levar testes Covid-19 de hospitais e laboratórios de teste, reduzindo o contato humano, evitando o tráfico intenso e melhorando a chegada dos resultados aos pacientes. Na Itália, quatro regiões do país foram colocadas sob severo bloqueio, com as pessoas proibidas de deixar suas casas, exceto por motivos essenciais, como compras de alimentos e trabalho, numa tentativa de retardar o surto de infecções por Covid-19. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou ontem à noite o que descreveu como restrições muito rigorosas. As regiões de alto risco, Lombardia, Piemonte e Vale da Osta, no norte, e Calábria, no extremo sul da península italiana. Exceto em situações excepcionais, ninguém poderá entrar ou sair dessas regiões. O comércio não essencial estará fechado, mas barbearias e cabeleireiros poderão permanecer abertos. A estreia da temporada na Casa de Ópera La Scala, de Milão, um evento de gala que é um dos destaques culturais da Itália, foi cancelada após uma onda de infecções por coronavírus. A Casa de Ópera informou que toda a sua orquestra foi colocada em quarentena, depois que nove músicos testaram positivo para o coronavírus. O corpo foi colocado em quarentena anterior, depois que 18 cantores foram confirmados como infectados pela covid-19.